A Armadilha do Paraíso é um livro que conta a história do Han Solo desde que ele era criança e foi criado por uma gangue de bandidos que ensinaram ele a ser muito malandro. Foi uma infância sofrida, ele não sabia o próprio sobrenome e acabou tendo que fugir dessa gangue para seguir o sonho dele de se tornar um piloto. E o primeiro emprego que ele consegue é num paraíso prometido para peregrinos religiosos que ele acaba descobrindo que não é bem aquilo que parece. Esse livro é o primeiro de uma trilogia que conta toda a história do Han e vai revelar para o leitor como que foi o primeiro amor dele, como que ele conheceu Chewbacca, como que ele se envolveu com o Jabba e várias outras histórias desde a infância do Han até ele conhecer o Luke. É um livro leve, bem gostoso de ler, cheio de aventura, que conta os primeiros tiros do contrabandista mais querido da galáxia.